Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachoro 1, 2, 3, 7 E rapaziada, hoje o bagulho é o seguinte, manos Caixa da Operação Terra Fragmentada 100 Eu quero uma luvinha, de preferência aquela luva Slingshot, eu acho que é o seu nome Slingshot, acho que é Não tô lembrado não Enfim, essa luvinha que vocês estão aí na tela Eu quero muito essa luva, essa luva cara É a única luva da hora da coleção Só que vamos pensar o seguinte A chance de eu ganhar uma luva já é pequenininha, tá ligado? A chance de eu ganhar uma luva já é menos de 1% De ganhar aquela luva então, eu não quero nem saber De qualquer maneira, uma print screen também, tá ligado? É bem-vinda, muito bem-vinda Vamos pra cima então E rapaziada, eu só quero lembrar um bagulho Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo Eu vou abrir sem caixas Vamos supor que, sei lá, eu fique com 5 itens Os outros 95 itens Eu mando pra vocês Ou seja, nesse vídeo aqui eu irei surtear pelo menos 90 itens, 90 skins Pra 90 pessoas diferentes Você quer participar do sorteio de um item? Assista o vídeo até o final Aí eu explico, né? E você também vê o que você vai poder concorrer O importante é você já deixar o like no vídeo E se inscrever no canal E se inscrever lá no Instagram Abacachou1337 Porque são os requisitos, fechou? CSGO.net O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Utilizando o cupom DOG Você ganha 35% de bônus Ou seja, depositou 100 reais Seja por cartão de crédito, boleto ou skins Você terá 135 para abrir caixas E retirar diversas skins para o seu inventário Além de que, com o meu cupom Você participa do sorteio que eu faço durante o mês CSGO.net O melhor site para você entrar no ramo das skins Tchau, tchau Vamos lá, vamos começar Com todas as 20 primeiras Boa sorte para nós, mano Ó, vou falar um bagulho Se vier algo da hora Se for para ganhar um item muito bom, mano Se for para ganhar uma luva Ela vem nas 40 primeiras caixas Eu estou falando Se não vier nas 40 primeiras Não vem mais Vai embora, para cima Para cima, guys Ih, quase Lembrando que a operação foi lançada Há 6 dias Nenhuma semana, tá ligado? Os itens ainda estão frescos, digamos Então tem muita coisa que ainda está com um precinho interessante Tá ligado? Um precinho elevado Dependendo do que eu ganhar Vamos supor Vem uma Glock dessa Infection e StatTrek Mano, mais que eu queira ficar com a Glock É interessante eu vender, tá ligado? É interessante eu soltar Aproveitar que a operação é recente Que o lançamento é recente O preço está alto Depois, no futuro Quando o preço abaixar Eu consigo pegar de novo O importante, mano É garantir o lucro Só que eu quero aquele lucro, pai Eu quero mandar aquele lucro alto Eu quero uma luva Eu quero uma luva Uma luva da hora Vamos pra cima, mano Eita Eu sou muito azarado aqui Vocês sabem que eu não tenho sorte Mas não iremos resistir, tá ligado? Não iremos resistir Vamos pra cima Pra ver o que a gente consegue Pra ver o que a gente pega E as primeiras 20 Estão se esgotando Que é triste, né? Mas fazer o que? Opa! Beleza, menos mal Menos mal Bem desgastada, tá ligado? Tá, mas tá ok Tá ok, de boa O importante é não desistir Essa, mano Essa SG, ela é muito da hora Olha, veio minimal wear Com float bom Ela é muito da hora Porque ela tem um efeito 3D Parece que tá com o óculos 3D Olhando pra ela É muito louca Eu curto demais Mas não é nosso objetivo Pra ver se vir Temos objetivos mais altos Mais importantes Então vamos pra cima 20ª caixa De boa, tranquilo Vamos pra mais 20 Eu disse que se fosse Pra ganhar algo bom Esse item, né? Essa skin Viria nas 40 primeiras Ou seja Comprei mais 20 Nas próximas 20 Talvez outro dia Da onde eu tirei isso? Mano Do meu Vamos pra cima, mano Vamos pra cima Tem um item aqui Que a galera gostou muito também Que é essa WP Eu particularmente não achei tão legal Mas, mano Geral tá falando bem Vamos torcer pra eu ganhar Pelo menos uma Porque aí eu já sorteio pra vocês Eu garanto Se eu ganhar essa alta Eu sorteio pra vocês Mano Não tá vendo nada de bom, velho Eu só queria um itemzinho Nice, tá ligado? Eu só queria uma luvinha Slingshot Slingshot Sei lá a pronúncia correta Eu só queria aquela luvinha Que era muito nice Mas pode ser outra luva também Tá ligado? Pode ser uma luva ruim Uma luva bem ruim Não tem problema não Se vier um item errado Estamos safe Se fosse o Chevy Ele já teria ganho 3 luvas Com aquela conta zicada Do caramba que ele tem Será que eu não vou ganhar nada mesmo? Será que eu não vou ganhar nada Nada, 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 nada? Porque nas 40 primeiras Dei um item rosa Better scare ainda Ah, nem pra ver essa USP A USP está muito louca, mano Na moral Poderia pegar essa USP, mano Ela é muito linda Mas suave Que isso? Tá Não virar nas primeiras 40 Muito provavelmente Então eu tenho que torcer Pra eu estar errado Tá ligado? Normalmente Já que eu estou errado Em tudo que eu falo e faço Virar nas próximas E eu ainda tenho 60 chances 60 dá um número pequeno Não, dá pra acreditar Tá ligado? Dá pra acreditar Temos um jogo ainda Temos um jogo Temos um jogo Aí, ó Beleza Esse aqui é fio de teste Eu acho É fio de teste Enfim Daorinha essa USP Às vezes é mais fácil Se vir em 60 do que em 100 Aí, ó Já começamos Tá factory new, pai Não tá Caraca Mas de boa Tá minimal air Mas já começamos daquele jeito Já começamos daquele jeito E, mano É um item que eu vou sortear pra vocês Essa é a 244 Que eu vou sortear pra vocês Porque, mano Eu vou ganhar a minha luva E eu também vou sortear essa WP Porque eu vou ganhar a minha luva, ó Ela é bonitinha Ela é bonitinha Ela é daorinha Vem, faquinha? Não vinha, né? Não tem faquinha aqui É, ué Só de zoas Olha, foi tão ruim Vamos mais uma só de zoas Assim, ó Não foi tão bom, não Mais uma só de zoas Eu vou abrir todas Todas eu vou abrir só de zoas Todas, todas Ó, abriu Só de zoas Abriu Só de zoas Abriu Só de zoas Ah, mano Esquece essa merda Ah, venha uma luva, por favor, mano Venha uma luva, por favor Pô, só queria uma luvinha Passou um item rosa, mano Mas eu quero uma luvinha Por favor, cara A chance tá acabando já Rapaziada Mais 40 Eu disse no começo do vídeo Que se não viesse nas primeiras 40 Não viria mais Só que o bagulho é o seguinte Talvez Venha Talvez Nas últimas 40 Talvez eu tenha confundido, tá ligado? E agora Iniciamos As últimas 40 E aí a história pode ser diferente Tô sabendo, vai Do nada vai brotar uma luva aqui na minha tela Do nada Do nada Eu vou até fechar o olho Porque eu sei que agora vai brotar uma luvinha Eu sei disso Eu tenho certeza Só de zoas O que vier agora eu sorteio Independente do que seja Pode ser qualquer coisa Aí, ó Vou sortear Posso um item vermelho Isso já é um sinal Ah, mano Outra dessa Tô ficando bem boladão já, mano Tô ficando de saco cheio O que vier agora Eu, mano Excluo o CSGO Nunca vi tanto item rosa numa roleta Pra não cair nenhum Mas de boa Essa é a prova que eu sou merda Na merda Na merda Na merda Caraca Só de zoas Só de zoas Caraca, velho Tô ficando bem bolado Porque, mano Lembro pra vocês Se for pegar o número de caixa Se eu já abrir na Valve Mais de mil fácil E eu nunca ganho porra nenhuma Passou dois itens vermelhos Nessa roleta Pra vir essa merda de penoleta As últimas 20 As últimas 20 Porque as últimas 20 Fazem parte das últimas 40 Então, mano Tamo no jogo, tá ligado? A teoria continua viva A teoria aqui já mudou 15 vezes Desde que a gente começou Mas, mano, o importante é não desistir O importante é ter fé Que uma luva nós ganha Uma luva nós ganha Mas, mano Uma luvinha nós ganha Tá acabando, velho Tá acabando E a gente não esperava por isso Mas Tamo aí Outra dessa Eu não aguento mais Ganhar essa de 4, velho Nossa É, as últimas 4 É agora ou nunca Mais uma USP Que eu também não aguento mais É, a última caixa, velho É nela Ou não é É nela Ou não é Não é Ah, vamos pelo menos Comprar umas estrelas aqui, né Pra ligar 10 estrelas Beleza, tamo nos 14 Vamos ver se vem uma UpFade, pelo menos Ou se vem 8 estrelas Última chance Tá, a minha conta é uma merda Zicada E eu desisto Tchau 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 Tchau